Vamos falar agora das BFF, que são paletinhas que já vem contorno, blush e iluminador São quatro opções de cores de BFF Todas elas podem ser utilizadas como sombra também É super prática, a embalagem é super fofa, pequenininha Pode carregar na sua necessaire, nas suas viagens sem fazer acúmulo e nem roubar espaço É um produtinho que se você analisar, por vir já três produtinhos Que pode ser usado também como sombra, ou seja, vira quatro, dependendo da cliente Sai um custo-benefício mais baixo, porque se ela for comprar contorno, blush e iluminador Separado vai pagar mais caro Por vir as três, além de ser prático e fácil, sai mais baratinho Todos os nossos blushes são todos bem pigmentados Eles têm uma textura bem aveludada E eles têm um glowzinho, os blushes e iluminadores são bem pigmentados E o contorno também é bem pigmentado, tá? São quatro opções